nós temos no organismo, nesse tumor. Portanto, é preciso que haja controle e restrição da diferenciação dessas células e como já citado aqui pelos colegas que me antecederam, há inúmeros laboratórios no mundo que já vêm trabalhando com isso, não só no campo das células tronco-embrionárias de Camundongo, onde já se obteve sucesso, como também atualmente no campo das células tronco-embrionárias humanas. E um último problema que nós temos que enfrentar para o uso médico dessas células é a questão da contaminação com os antígenos de origem animal e que também já há vários laboratórios que estão trabalhando para tentar resolver esse problema. Passemos então às células tronco-adultas. Essas células, aqui eu listo todas as partes ou sistemas ou órgãos no nosso corpo de onde essas células já foram isoladas. E há um destaque óbvio para a medula óssea, onde nós temos as células tronco-ematopoéticas, as células tronco-mesenquimais e as chamadas células progenitoras endoteliais, assim como o cordão umbilical. Mas nós sabemos hoje que existem células tronco-adultas no sistema nervoso central, no músculo esquelético, no músculo cardíaco, na polpa dentária, na pele, no intestino, no fígado, na próstata, na glândula mamária, na retina, na gordura. E no pâncreas ainda não há um conceito científico firmemente estabelecido. Há grupos que descrevem a existência dessas células no pâncreas e outros grupos que a negam. A partir de 1998, nós assistimos na literatura um corpo expressivo de artigos publicados nas revistas mais importantes do mundo, como Science, Nature e a própria revista da Academia de Ciências dos Estados Unidos, propondo que essas células tronco-adultas teriam uma plasticidade igual a das células tronco-embrionárias, o que também já foi mencionado aqui. E seria então possível, até pelo título desses artigos, transformar cérebro em sangue ou transformar sangue em cérebro. E isso publicado nas mais importantes revistas científicas do mundo. Isso então dá a ideia de que, a partir de células tronco-adultas, elas não seriam mais multipotentes, como eu defini anteriormente, mas elas seriam pluripotentes. E vocês já viram essa figura várias vezes, na realidade é uma figura retirada da página do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em que a partir de uma célula tronco-adulta da medula óssea, nós poderíamos então regenerar vários órgãos lesados. Pois, muito bem, a partir de 2002, então, num intervalo de quatro anos apenas, nós vimos, com a mesma intensidade, surgirem artigos nas mesmas revistas científicas mais importantes no mundo, estabelecendo que não haveria este grau de plasticidade para as células tronco-adultas. E eu não teria problema em dizer para os senhores que, atualmente, o consenso pode até não ser a verdade ainda estabelecida, mas o consenso na comunidade científica mundial é de que células tronco-adultas pluripotentes não existem. Ou seja, uma célula tronco-adulta não pode dar origem a não ser as células daquele tecido da onde eu retiro a célula tronco-adulta pluripotente. Então, no espaço de 2000 a 2002, na realidade, nós vimos o entusiasmo da comunidade científica mundial oscilar de achar que essas células seriam pluripotentes para um consenso de que elas não teriam essa capacidade de pluripotência. Bom, foi mencionado aqui que o Brasil é o campeão das terapias celulares com células tronco-adultas. E eu diria que nós temos aqui alguns dos pesquisadores responsáveis por isso, e eu gostaria de destacar alguns deles. No caso das doenças autoimunes, em diabetes, lúpus, esclerose múltipla, nós temos aqui o professor Júlio Voltarelli. No caso das doenças de fígado, nós temos aqui o professor Ricardo Ribeiro dos Santos, ali sentado, e também o grupo da UFRJ, ao qual eu pertenço. No caso de doenças do sistema nervoso, nós temos aqui sentados a professora Rosália Mendes Otero, que coordena os estudos com acidente vascular cerebral, nós temos o doutor Tarciso, da USP, que vem desenvolvendo estudos em trauma medular, e nós temos principalmente os grupos de pesquisa do Rio Grande do Sul, que vem trabalhando na regeneração de nervos periféricos. E no caso das terapias celulares no coração, que eu posso lhes garantir, sem medo de errar, que é a área onde mais se avançou, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, nós temos aqui tanto o professor Ricardo Ribeiro dos Santos, como eu mesmo, que na realidade coordeno um estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde de terapia celular com células derivadas da medula óssea, portanto células tronco-adultas, em mais de mil e duzentos, para ser exato, em mil e duzentos pacientes cardiopatas. Portanto, todas as pessoas que conduzem estudos com, na realidade, e eu gostaria de frisar para os senhores ministros, que esses são estudos. Já foi dito aqui que a única terapia aprovada com célula tronco-adulta é a terapia para, na realidade, o transplante de medula óssea para a terapia de doenças hematológicas. Tudo mais que se faz é pesquisa. E eu volto a frisar que todos os pesquisadores brasileiros envolvidos com os ensaios clínicos para testar se células tronco-adultas têm ou não eficácia no tratamento dessas doenças, estão representados aqui nesta mesa que está perante os ministros. E todos eles vieram aqui defender, como eu também defendo, a pesquisa com as células tronco-embrionárias. Porque, inegavelmente, essas células têm um potencial que as células tronco-adultas não têm. Os senhores dirão, então, por que nós estamos conduzindo essas pesquisas? Ora, se a célula tronco-adulta inicialmente se achava que ela era capaz, eu retirava uma célula aqui da medula óssea e conseguia transformá-la em músculo cardíaco. Isso, hoje em dia, se sabe que não acontece. Portanto, esse mecanismo que era chamado de transdiferenciação, a gente sabe que não ocorre. Sabemos que muitos cientistas foram levados a pensar que esse fenômeno ocorria, porque, na realidade, o fenômeno que estava ocorrendo era um fenômeno de fusão. A célula da medula óssea fundia com a célula cardíaca e a gente tinha a falsa impressão, então, de uma transdiferenciação. Esse processo de fusão, de fato, parece ocorrer, mas com frequência baixíssima. Menos de 1% dessas células seriam capazes desse fenômeno, o que não explicaria nenhum benefício que elas pudessem trazer. Portanto, a fusão também seria um mecanismo incapaz de explicar os efeitos, os possíveis efeitos positivos de uma terapia com células tronco-adultas de medula óssea. E o que a gente supõe é o chamado que esteja ocorrendo e também nós podemos amanhã ter evidências de que estamos errados, mas atualmente o consenso na ciência mundial é de que o efeito dessas células seria o que a gente chama de um efeito parácrino. Esse efeito parácrino promoveria, no caso dos órgãos, angiogênese, a formação de novos vasos, e promoveria uma diminuição no processo de morte celular. E promoveria ainda a possibilidade dessas células liberarem fatores que induzissem as células-tronco-órgãos específicas, se eu estivesse aqui falando de uma terapia para coração, células-tronco residentes no coração, a um processo de regeneração indireta, como está aqui ilustrado. Portanto, não há dúvidas, pelo menos nas nossas cabeças, de que essas células não têm o potencial que as células-tronco embrionárias possuem. Mesmo assim, nós acreditamos que é possível melhorar a condição desses pacientes utilizando uma célula-tronco adulta e buscando esse tipo de mecanismo através do efeito parácrino. Obviamente que para que a gente possa regenerar um órgão, este efeito não é suficiente. Nós precisamos efetivamente de uma célula que seja capaz de se transformar ou de se transdiferenciar na célula do órgão que nós queremos regenerar. Há vantagens no uso das células-tronco adultas? Obviamente que as há. E é por isso que elas têm sido utilizadas até o momento. Um dos princípios básicos da pesquisa em seres humanos é que, em primeiro lugar, a terapia que eu proponho não pode causar malefício ao paciente. E no caso das células-tronco adultas, nós temos uma história de décadas de transplantes de medula óssea que demonstram que as células de medula óssea podem ser usadas com segurança. E este é o motivo que explica por que nós temos vários ensaios clínicos, eu volto a frisar, nenhuma terapia, mas vários ensaios clínicos utilizando células-tronco de medula óssea para tentar melhorar a performance de órgãos que não as próprias células sanguíneas. E no caso específico, as células mais utilizadas são as de medula óssea e do próprio cordão umbilical. As grandes vantagens, essas células podem ser de natureza autóloga, elas podem ser retiradas do próprio paciente, portanto, elas não causariam rejeição imunológica, e elas têm, obviamente, uma diferenciação restrita ou dirigida. Elas não são pluripotentes. Quais são as desvantagens no uso médico das células-tronco adultas? Elas não são capazes de gerar células diferentes daquelas presentes nos órgãos onde são encontradas. A sua capacidade de regeneração de um órgão seria extremamente limitada. A sua obtenção a partir de alguns órgãos é difícil ou mesmo impossível para fins terapêuticos. Eu não posso imaginar uma terapia em que eu necessitasse retirar células-tronco de um paciente, do sistema nervoso central de um paciente para depois utilizá-las no próprio paciente. O mesmo problema a gente encontra, por exemplo, para utilizar células-tronco cardíacas. E, por último, uma célula-tronco adulta envelhece e sofre lesões que comprometem o seu potencial regenerativo. E também já há evidências sólidas na literatura mundial demonstrando que essas células sofrem um processo de envelhecimento. Não fosse assim, nenhum de nós envelheceria. Eram esses os pontos que eu queria trazer para esta corte. Obrigado. Obrigado, vossa senhoria. Agora a doutora Débora Diniz vai assomar a tribuna. É a última expositora. Boa noite. Enquanto se retira o equipamento, eu aproveito o senhor ministro relator, senhor vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores presentes. Eu começo pela minha apresentação, como foi solicitado. Eu sou antropóloga de formação, sou doutora em antropologia pela Universidade de Brasília, pós-doutora em bioética pela Universidade de Lídio, no Reino Unido. Sou pesquisadora das implicações éticas, sociais e legais do projeto de norma humana nos Estados Unidos, diretora da Associação Internacional de Bioética e da diretoria da ONG, ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Antes de passar para a minha apresentação, eu gostaria apenas de frisar o marco em que me situo. Vou fazer minha apresentação a partir das questões éticas envolvidas na pergunta proposta pela DIN. Nos últimos tempos, ética e direito foram dois discursos que se aproximaram e parto para facilitar o nosso diálogo do nosso marco constitucional com os princípios constitucionais que correspondem à nossa ética compartilhada. Não tenho nenhuma pretensão em fazer uma avaliação jurídica da matéria, mas aproximo-me dos princípios constitucionais como nosso marco ético de fundo. Mas, eminentemente, o que irei falar são as questões éticas envolvidas na pergunta da DIN. Faço uma afirmação, que é a minha tese de fundo, e parto depois para três afirmações que sustentam a minha tese com evidências que vão a suportar. Então, a minha tese é de que a DIN parte de uma falsa premissa de que a fecundação marcaria o início da vida humana. Ao refutar a possibilidade de argumentação racional e laica em torno dessa premissa, a tese de minha apresentação é de que a DIN anuncia um falso problema filosófico e científico. Para sustentar essa tese, farei três afirmações com evidências que a suportam. A minha primeira afirmação. A reprodução biológica é um fenômeno de regressão infinita. Quase sete horas de debate. Hoje, nós vimos que não só não há consenso, mas de que horas se estabelecem marcos fundantes para a reprodução, em outros momentos se reconhece um processo. A minha afirmação é de que esse é um tema de regressão infinita. A tese central da DIN afirma que, abre aspas, isso é uma citação, a vida humana ocorre na e a partir da fecundação. Fecho aspas. A tese de que a vida humana tem início na fecundação do óvulo pelo espermatozoide é, ao mesmo tempo, bastante difundida e contestada nos círculos científicos. O apelo descritivo da tese é também o que fundamenta o seu caráter tão sedutor. E, para além da ciência, acredita-se equivocadamente que a descrição de um fenômeno biológico seja razão suficiente para sua prescrição moral. Que a fusão do óvulo pelo espermatozoide desencadeia um novo processo celular é um fato biológico inconteste. Não entanto, não é sobre a descrição de um fenômeno celular que o debate moral aqui hoje se instaura. É sobre como tratá-lo moralmente. O desafio da pergunta, portanto, não está no caráter plural das respostas que tivemos hoje durante todo o dia. E aquelas que podem ser dadas e aceitas em um Estado democrático de direito pluriconfessional, mas em como desvendar o fundamento moral da pergunta e suas implicações. Uma resposta científica, definitiva à DIN, exigiria critérios claros de demarcação entre ciência e discursos pseudo-científicos sobre o tema do início da vida humana. O que essa audiência nos mostrou que é um grande desafio. A pergunta, quando a vida humana tem início, ou mesmo o que é vida humana, contém um enunciado que remete à regressão infinita. Às células humanas em um óvulo antes da fecundação. Assim como em um óvulo fecundado, em um embrião, em um feto, em uma criança ou em um adulto. O ciclo interminável de geração da vida humana envolve células humanas e não humanas. A tal ponto que descrevemos o fenômeno biológico como reprodução e não simplesmente como produção da vida humana. Mas isso não impede que nosso ordenamento jurídico e moral possa reconhecer alguns estágios da biologia humana como passíveis de maior proteção do que outros. É o caso, por exemplo, de um cadáver. Um cadáver humano é protegido por nosso ordenamento. No entanto, não há como comparar as proteções jurídicas e éticas oferecidas a uma pessoa adulta do que a um cadáver. Portanto, considerar o marco da fecundação como suficiente para o reconhecimento do embrião, como detentor de todas as proteções jurídicas e éticas disponíveis a alguém após o nascimento, implica assumir que, primeiro, a fecundação expressaria não apenas um marco simbólico na reprodução humana, mas a resumiria heuristicamente. Uma tese de cunho essencialmente metafísica. Dois, haveria uma continuidade entre óvulo fecundado e futura pessoa, mas não entre óvulo não fecundado e outras formas de vida celular humana. Três, na ausência de úteros artificiais, a potencialidade embrionária de vir a se desenvolver intraútero pressuporia o dever de uma mulher à gestação como forma de garantir a potencialidade da implantação. E quatro, a potencialidade embrionária de vir a se desenvolver intraútero deveria ser garantida por um princípio constitucional do direito à vida. Passo, portanto, para a minha segunda afirmação. A falsidade da tese da potencialidade para pesquisa com embriões inviáveis. Segundo os termos da lei 11.105, os embriões a serem utilizados para pesquisa com células-tronco, e eu não vou repetir, são aqueles considerados inviáveis para a medicina reprodutiva, e além desses, os congelados antes da lei ou até três anos antes da edição da lei. A Anvisa sustenta que a lei só diz respeito aos embriões que estão congelados, estavam congelados, até o dia da edição da lei. Isso significa que daí para frente, todos os embriões que venham a ser congelados e considerados viáveis, não poderão ser doados. Então, a definição de embriões inviáveis, ela foi oferecida pelo decreto 5.595 e posterior à apresentação da DIN. Mas vejamos que cenário, e esse dado me parece que é muito importante, porque nós falamos de centenas de milhares de embriões aqui, em alguns momentos 3 mil, outros momentos 100 mil, com o cenário real de embriões congelados potencialmente viáveis que a DIN poderia proteger no Brasil. Segundo o levantamento oficial da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana Assistida, apresentado à Anvisa, em amostra realizada, com as 15 maiores clínicas de reprodução assistida no país, nós temos 9.914 embriões congelados no Brasil. Destes, 3.219 congelados há mais de três anos. Há um consenso na literatura médica e no memorial nós apresentamos as referências, inclusive da Organização Mundial de Saúde, de que a expectativa média de sobrevida de embriões pós-congelamento é de 50%. Ou seja, o descongelamento de um embrião implica na perda de 50% deles. Assim, dos 3.219, passaríamos a falar de 1.610 embriões inviáveis para a reprodução. Ou, dito de outra forma, 1.610 embriões congelados no Brasil há mais de três anos poderiam ser utilizados para fins reprodutivos. Novamente, essa é só uma matemática simples, considerando a taxa de sucesso na medicina reprodutiva de 25% de sucesso a cada ciclo, com três embriões, estamos falando de 134 embriões com potencialidade de gerar uma futura criança. No entanto, não vamos ignorar que um dos pressupostos da lei é que os casais tenham que consentir. Há estudos em diversos países do mundo que apontam uma taxa de adesão a doação para outros casais de 2% a 15%. Eu considerei a taxa mais otimista. 15% dos casais consentem em doar os seus embriões para outros casais. Estamos falando, senhores ministros, de 20 embriões. A hipótese da doação é já facultada aos usuários das clínicas de reprodução assistida. E pode-se inferir que esta não foi uma opção deles. Certamente a ADIM, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, não teve o objetivo de tornar compulsória a gestação de 20 embriões. Até mesmo porque essa hipótese radical representaria a falência das tecnologias reprodutivas no Brasil. Ao mesmo tempo em que exigiria do Estado condições para garantir o direito a ser gestado de cada embrião viável congelado. Na ausência de úteros artificiais, as mulheres seriam obrigadas pelo Estado a gestar os embriões congelados. Dito isso, passo para a minha terceira afirmação e a última. Esse é um debate sobre ética na pesquisa científica e não sobre aborto. A refutação da premissa da tese da potencialidade do embrião permite devolver o debate sobre pesquisa com células-tronco para o campo da ética da pesquisa científica, retirando-o da controvérsia moral sobre o início da vida. Esse foi um deslocamento argumentativo provocado pela ADIM, cujo resultado forçaria o enfrentamento, por essa corte, de uma questão política fundamental à democracia brasileira, mas desnecessário para a avaliação da constitucionalidade da Lei 11.105. Qual é? O Estatuto do Embrião Humano e, consequentemente, a legislação brasileira sobre aborto. O caráter promissor da pesquisa com células-tronco embrionário, apresentado por todos os meus colegas de mesa, o potencial regenerativo das células totipotentes para o tratamento ou cura de diversas doenças, com poucos recursos terapêuticos, como é o caso do câncer, vai me permitir demonstrar a minha terceira afirmação. E o exemplo do câncer é o que eu passo a trabalhar. Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Câncer, principal órgão de pesquisa sobre câncer naquele país, registra 5.411 pesquisas com seres humanos para diferentes tipos de câncer em diferentes fases de pesquisa. Do total de pesquisas em curso, 1.232 encontram-se em fase 1 ou 2. Fase 1 ou 2, na pesquisa científica, são fases em que não há expectativa de tratamento, em que se testa, por exemplo, a toxicidade de um novo medicamento, se testa a segurança de procedimentos. Os efeitos colaterais desses testes, dessas pesquisas, são muito pouco conhecidos, a tal ponto que os termos de consentimento, livre e esclarecido, que os participantes assinam, dizem, olha, o que nós podemos prometer é que nós não vamos provocar sérios danos à sua saúde, mas nós não temos como afirmar antecipadamente o que poderá acontecer. Regra geral, o objetivo dessas pesquisas é testar doses de princípios ativos ou reações adversas de novos medicamentos. Um dos protocolos de pesquisa atualmente em curso é uma combinação de teste de novo medicamento com transplante de células-tronco. As pessoas envolvidas na pesquisa devem ter as seguintes características. Pelo menos 4 anos de idade e menos de 21. Uma expectativa de 3 meses de sobrevida. Pessoas em estágio terminal de vida. E para quem todos os tratamentos disponíveis pela ciência tenham sido inúteis. Os objetivos da pesquisa são testar o máximo de dose tolerada do novo princípio ativo e avaliar sua toxicidade no organismo. Não há qualquer expectativa de benefício para os participantes envolvidos. O princípio ético que fundamenta a pesquisa científica em fase 2 é diminuir os riscos e causar o mínimo de dano. Menos de 4% das pessoas doentes envolvidas em pesquisas em fase 2 terão alguma resposta objetiva aos medicamentos em teste. Muito embora os riscos sejam altos. É assim, senhores, que a pesquisa biomédica avança. É impossível realizar pesquisa sem teste em humanos. A fase 1 inclui participantes saudáveis, pessoas voluntárias que por altruísmo se expõem aos riscos para o progresso científico. A fase 2 inclui populações altamente vulneráveis, como as crianças, dessa pesquisa de câncer. Esse protocolo de pesquisa, ele prevê a participação de 56 crianças, mais do que os 20 embriões que eu mostrei com potencialidade de vida no Brasil hoje congelados. Muitas das crianças não têm qualquer possibilidade de compreender e consentir com a pesquisa, assim como dizem dos embriões. O termo de consentimento é dado por seus representantes legais, assim como no caso dos embriões. Mas os participantes da pesquisa, eles não são meios para a ciência. Eles são parceiros do progresso científico, detentores de direitos, proteções e dignidade. No entanto, a adinha ou proibir a pesquisa com embriões humanos inviáveis, pressupõe que a vida de embriões congelados deva ser passível de maiores proteções que quaisquer outros grupos, inclusive as crianças com câncer do meu exemplo. A expectativa é que a pesquisa com células tronco-embrionárias e adultas provoque uma revolução no conhecimento científico sobre doenças, ainda hoje sem tratamento ou cura. Por uma condição humana compartilhada, todos nós seremos beneficiados pelos resultados dessa pesquisa. Muito embora os benefícios mais imediatos sejam esperados pelas pessoas em sofrimento, como as crianças e os adolescentes do exemplo do câncer. Passo para as minhas quatro conclusões. A adinha apresenta um falso problema filosófico para o julgamento da constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105. A pergunta não deve ser quando a vida humana tem início, pois esse é um questionamento metafísico-religioso, pouco suscetível a um julgamento razoável, eu não disse consensual, eu disse razoável, em um Estado democrático de direito pluriconfessional. A resposta mais razoável para essa pergunta acena para uma evidência de regressão infinita sobre a origem da vida. Dois. A Lei nº 11.105 determina que a pesquisa com células tronco será preferencialmente conduzida com embriões inviáveis, ou seja, embriões para os quais não há como se imputar a tese da potencialidade de vida. 3. O julgamento da constitucionalidade do artigo 5º deve ser avaliado sob o marco ético da pesquisa científica com humanos e partes do corpo humano. O deslocamento do debate da ciência para a reprodução, tal como proposto, impede que se avalie com razoabilidade a ética da pesquisa com embriões inviáveis e congelados, pois o tema do debate moral sobre reprodução humana é objeto de intensa controvérsia religiosa em nossa sociedade. E, por fim, sob um marco religioso, a pergunta sobre quando a vida humana tem início diz respeito ao debate político sobre aborto e direitos reprodutivos. Uma possível resposta do Supremo Tribunal Federal à tese da ADIM poderia trazer implicações para o debate político e sanitário sobre aborto, com repercussões imediatas para a garantia de direitos reprodutivos e promoção de saúde das mulheres. Legenda Adriana Zanotto